You'll leave, but there's a shadow hiding in your heart Paulo Dimas, aniversário do seu filho João, é isso? Oi João, quantos anos você tá fazendo, João? Ó que música bonita pra gente te desejar, feliz aniversário The pain is gone, and go I'm every way Made a portrait of tomorrow With the colors bright and gay There's a light that shines in your face sometimes That turns my feelings, wraps them around your knees But there's a shadow hiding in your heart sometimes That makes my feelings turn back in on me Well, I'm going up Eu quero ver muito amor nesse chat aí, ó Pro filho do Paulo Dimas, o João, que tá fazendo aniversário hoje Quero ver muito amor nesse chat Enche esse chat aí, enche esse chat aí, ó De coração, certo? De coração, de fogo, de paz, de luz, de prosperidade De um mundo melhor pro João, certo? Yeah, we're going high, high We're going high, high, high Never coming down no more Focus on Nova Magic Mountain Adventure Mountain wine Everybody laughs When the day is done A puro magic mountain Transcrição e Legendas Pedro Negri